E aí meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Roberto Indegame. Vocês sentiram minha falta? Pois é, alguns podem ter sentido, afinal a gente ficou um período aí sem postar vídeos, visto que o ano foi um ano bem frenético, um ano muito agitado aqui no canal, devido aos novos games aí de nova geração, as novas tecnologias. Foi muita informação bacana e de qualidade pra vocês. E se você gosta de vídeos assim, então você não pode deixar de se inscrever aqui no meu canal Roberto Indegame, tá bom? Se inscreva, fica com a gente, deixa o seu like, comentário. E obviamente não deixa de ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum aviso, nenhum vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu vou trazer pra vocês aqui o meu top 5, os meus 5 jogos, nessa minha retrospectiva gamer aí de 2021. Os jogos que eu mais gostei de ter zerado, visto que esse ano foi o ano que eu mais consegui finalizar jogos na minha história como gamer aí. Pois é, vou falar mais sobre isso no decorrer do vídeo, então sem mais delongas, roda a vinheta e vem pro vídeo. Pois é, meus amigos, 2022 tá chegando, 2022 promete. A gente vai trazer bastante coisa legal aqui pra vocês no canal, tá bom? Fica com a gente, continua conosco. E se possível for, seja membro aqui do canal, tá certo? Eu já fiz o vídeo atualizado aí dos membros do canal. Seja membro por apenas R$4,99 e você concorre em jogo todo mês aqui no Roberto in the Game. Incentiva a gente que eu vou incentivar você e você também pode participar sendo membro das lives aqui no canal ao vivo comigo. Pessoal, então é o seguinte, eu vou falar, como eu disse a vocês, Dentre todos esses jogos que eu zerei, foram mais de 20 jogos nesse ano de 2021, né? Halo, foi Street of Rage 4 que eu zerei, muitos outros jogos, né? Eu vou falar sobre 5 que mais impactaram. Mas antes de entrar no assunto desses 5, eu gostaria de falar de 3 que foram assim marcantes pra mim, mas não entram nessa lista. Tá certo, pessoal? O primeiro deles seria o Shadow of the Colossus. Tá certo, eu joguei o remake aqui da versão do Playstation 4, já no Playstation 5. E eu não tinha jogado o primeiro, tá certo, lá no Playstation 2. Então, como eu não tinha jogado, eu sempre tive vontade, eu peguei agora no Playstation 4 e olha, eu gostei muito. É um jogo muito emocionante. Eu recomendo até quem jogou jogar novamente, porque tem alguns chefes novos, ou seja, novas coisas pra que você possa explorar. Outro jogo que ninguém dá nada pra ele e eu gostei muito de ter jogado é o Ricori, né? Eu já tinha tentado jogar desde 2016 esse jogo, mas sempre empacava ali em alguma dificuldade do jogo e acabava deixando pra lá, sem muito ímpeto pra jogar. Com essa atualização do FPS boost, né? Pra 60 nos consoles series, eu consegui pegar, zerar, fluiu e eu gostei muito da narrativa, muito da história do game. Assim como outro jogo que fez um certo sucesso entre os caixistas, né? No Game Pass, foi o The Medium e muitas pessoas acabaram tentando jogar e não gostaram da mecânica, não gostaram de alguma coisa do jogo, até mesmo graficamente. E eu amei, gostei demais da história do jogo também, eu gosto muito de narrativa, né? E The Medium, assim como o Ricori, tem uma narrativa muito boa. E o final do The Medium, nossa, é emocionante, é de cair lágrima dos olhos. Esses três jogos eu quero deixar aí como dica pessoal pra vocês, tá bom? E agora os que mais me tocaram mesmo, assim, né? Que falam, putz, mano, esse jogo foi demais. Nenhum dos jogos que eu joguei, eu me arrependi de ter jogado, né? Todos eles foram bons pra mim, eu joguei, curti, foi muito legal. Mas esses cinco aqui, eu acho que são bem especiais. Pra começar, eu vou falar do quinto jogo, né? Que eu mais curti, que foi a série aí, né? Os dois jogos, na verdade, do PlayStation 4 e agora o novo do PlayStation 5, né? O Ratchet & Clank, né? Recentemente eu peguei pra jogar aí, joguei o primeiro a 60 FPS já, liberado o frame rate aí no PlayStation 5 e depois comprei o segundo. Olha, muito bom, pra quem gosta de jogo de aventura. É um jogo muito cativante, tem uma história bem envolvente, né? Não é aquela história emocionante e tal, né? Coisa de cinema. Mas é uma história muito envolvente, muito legal. Principalmente o segundo, tem uma narrativa bem interessante e incluindo ali uma personagem feminina, né? Do Ratchet, que seria a Rivet, a Lombax feminina, que está em outra dimensão. Pronto, será que eu dei um spoiler? Enfim, Ratchet & Clank é o meu quinto jogo que eu mais gostei em 2021. O quarto jogo seria Control, Ultimate Edition. Joguei Ultimate Edition, inclusive zerei a DLC também, né? Dele, que vem junto com a Ultimate Edition. É um jogo que muitas pessoas também reclamam por conta da mecânica, dificuldade de encontrar as coisas no mapa. Eu também encontrei essa dificuldade, mas eu resolvi imergir no jogo mesmo, mergulhar de cabeça pra tentar encontrar os mistérios. E eu gostei demais. Tem uma narrativa também muito boa. É o quarto jogo que eu mais gostei em 2021. O terceiro jogo eu deixo o Star Wars, Jedi Fallen Order. Olha, eu sempre critico a Electronic Arts, mas se eles fizessem jogos sempre nesse nível técnico, nesse nível de qualidade gráfica, eu com certeza não criticaria tanto, porque ficou muito bom esse jogo. Eu só sinto muito ter jogado ainda a 30 FPS. Algumas semanas depois que eu zerei, eu acho que uma semana, saiu o FPS Bush lá pra ele e eu acabei perdendo de jogar a 60 FPS. Mas curti demais o jogo. Um jogo muito interessante, foi muito marcante pra mim em 2021. O segundo jogo, também assim como o Resting Clank, né? Não é um jogo único, é uma série. É a série Uncharted. Eu não tinha zerado nem um, nem um dois, nem um três e nem um Lost Legs. Só zerei o 4 em 2018, quando eu peguei um PlayStation 4. E eu gostei demais de ter comprado, né? Numa promoção na PlayStation Store. Acho que foi R$35,00 que eu paguei nos três primeiros jogos. Joguei, curti muito. Só não gostei muito do primeiro. Envolve algumas coisas ali de... Coisa científica, né? Sei lá, eu não gostei muito de envolverem aquilo no jogo. Achei meio desproporcional, mas no 2, né? Eles já mudaram ali e eu acho que a galera gostou muito dessa incrementação que eles fizeram. O 3, sensacional. Rejoguei o 4 novamente no PlayStation 5. E joguei o Lost Legacy, que é o último aí que saiu, que tem as duas protagonistas no game. A Chloe e a Nadine, né? Que já tinham aparecido aí, uma no Uncharted 2, se eu não me engano. E a outra no Uncharted 4. E o primeiro jogo, né? Dos top dos top ali, ele tá em primeiro na minha lista. Pois é, vocês imaginam qual seja? Pois bem, pessoal. Eu gostei demais de Spider-Man no PlayStation 5. Que eu joguei já a versão otimizada. O Spider-Man 1 e o Miles Morales, né? Eu comprei aquela versão já remasterizada do primeiro. É muito bom, gente. É muito cinematográfico. Parece, como meu amigo André falou, parece que eles fazem primeiro um filme pra depois pensar no jogo, né? É incrível, incrível. O que é aquele último chefe do primeiro, cara? Nossa, sensacional. Um jogo no nível de dificuldade, assim, perfeito, cara. É equilibradíssimo o nível de dificuldade. Não é nem tão difícil, nem tão fácil. Porque às vezes você pega um jogo e é tão fácil. Chega sem ter diante, né? E tipo assim, cara. Foi muito boa a experiência. O Miles Morales, apesar de ter uma história, vamos dizer assim, menor, né? Menos tempo do que o primeiro Spider-Man, ele é muito bom. Ele consegue ser muito envolvente. Esse jogo, esses dois jogos, foram dois jogos que eu tive o ímpeto de ir lá. Buscar os colecionáveis, tentar todas as conquistas. Eu busquei coletar o máximo de coisas possíveis. Porque eu não conseguia parar de ter vontade de jogar o Spider-Man. Muito bom mesmo. Muito bom de verdade. Então eu recomendo. Esse foi o jogo que eu mais gostei em 2021 de ter jogado. Que venha em 2022 com novos jogos. For Spoken, que eu quero jogar. O Hellblade 2. O Starfield no fim do ano. O God of War. Muitos jogos bacanas que eu quero encarar. Inclusive tem outros aqui que eu já estou na minha lista aqui. Como Plague Tale e Ghost of Tsushima. Para começar em breve. E eu estou jogando Returnal. Estou jogando Red Dead Redemption 1. Também que eu não tinha jogado. Eu quero jogar o 1. Eu quero jogar o 2 também. E que venha o 3, né? E também estou jogando Halo 4, Forza Horizon 5 e Shimui 3. Beleza, pessoal? Então fica aqui as minhas dicas pessoais de jogos. Que eu joguei, escolhi, joguei, zerei e gostei para vocês. Um abraço. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau. Obrigado.